Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar de um filme que é de suspense barra terror e se você gosta do gênero, provavelmente você vai se interessar por esse título. Estou falando de Sorria, esse filme tá estreando aqui no Brasil, nos cinemas, e tem coisas que eu gosto e tem uma coisa que eu quero comentar no final. Fiquem aqui comigo até o final, principalmente pra quem já assistiu, porque eu darei uma possível interpretação de um final explicado pra ele, tá? Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, obviamente, dá o seu like no vídeo porque me ajuda demais, comenta aqui o que você achou de Sorria. Vamos falar desse filme sem e com spoiler. Primeiramente falando, vamos dar o geral desse filme, né? A história vai dar a história de Doutora Rose. A doutora, ela é uma pessoa especialista em pessoas que têm traumas muito grandes e ela trabalha em um hospital clínico, né? Psiquiátrico. E ela vai fazer essas terapias junto dos seus pacientes, né? Parece uma pessoa muito bem equilibrada, mas as coisas vão dar um pouquinho errado, né? Estamos falando de um filme de terror barra suspense, tem bastante mistério. Porque ela vai atender uma paciente que diz que vê uma entidade que a todo tempo está sorrindo. Mas temos um padrão aqui, porque ela, antes dela ficar um pouco perturbada, ela viu um professor se suicidar. Depois disso, ela diz que vai morrer, mas a Rose, ela bem profissional, não sei o quê. Ela dá a devida atenção profissionalmente, mas ela não dá ouvidos ao que ela está falando. E aí, temos aquele sorriso bem... Nossa, gente, é tenso. Os momentos aqui de sustos e jumpscares funcionam. E nesse momento que ela dá o sorriso, é o momento em que ela se suicida na frente da Rose. E aí, as coisas vão ficando muito frenéticas no filme, porque ela começa a também ver essa mesma entidade que a paciente dela viu. Então, basicamente, nós temos um padrão aqui acontecendo, né? Depois ela vai pesquisando, vocês vão entendendo mais pra frente. No geral, é um filme que funciona muito, mas eu acho que, no final, ele chega a ser aquele filme que, meu, é previsível, os padrões são previsíveis e a solução é previsível. Eu não vou dar spoilers agora, porque é o momento de eu falar desse filme tecnicamente. Mas, até chegar nesse final, as coisas funcionam e muito. Sorria é um filme que traz poucos personagens, né? Porque a Doutora Rose, ela tem aquele ambiente de trabalho, a gente vai entender muito sobre ela. E ela tem apenas um marido, né? Que é o Trevor e um gatinho. E olha só, o Trevor, pra você que não tá reconhecendo ele, ele é o ator que faz o Trembala lá em The Boys. E aqui, ele é um personagem bem coadjuvante. E aquele personagem que você fala, nossa, pra que ele tá existindo, né? Nós temos também a terapeuta, a outra terapeuta. Nós temos o Joel, que é um amigo dela, que também é envolvido ali nas investigações, né? Do que acontece na cidade. Então, ele tem muitas maneiras de poder ajudá-la. E é isso. Praticamente, esse núcleo de personagens são personagens bem simplórios, mas que rodeiam toda a história da Doutora Rose, que é a nossa protagonista. E o filme, nos momentos de jumpscares, ele vai contar com todos os recursos, né? Recursos de bons cortes de câmera, recursos de momentos de tensão e suspense na hora de dar o jumpscare, né? Que é aquele susto que o espectador tem. E enfim. É um filme com uma trama interessante, mas eu não acho um filme inovador. E agora sim, fica o meu momento de dizer a vocês. Eu acho que é um filme que vale a pena, e eu acho que é um filme que a maioria vai gostar. Talvez, se você não gostar, seja pelo mesmo motivo, que eu acho que é um ponto fraco do filme, que é o momento do final, que eu preciso dar os spoilers, tá? Então, essa parte vai ser com spoiler. Você fica aí esperando, ou então, você já tá avisado que agora vai ter spoiler. No final, a gente descobre, né? Que ela, nessa pesquisa, ela vai vendo que a paciente dela viu alguém se suicidar. Essa pessoa que se suicidou, ela também viu alguém se suicidar e começou a ver entidades. Aí, anteriormente, viu alguém se suicidar e viu entidades. E até chegar nesse padrão, né? Mas, com a ajuda do seu amigo e investigador Joel, eles vão descobrir que existe um sobrevivente. Então, esse padrão já foi quebrado por um cara, que depois eles vão visitá-lo na prisão. E esse padrão fica muito previsível, porque eu assistindo o filme, eu já vi, ai, já sei qual é o padrão, ele vai precisar matar alguém na frente de outra pessoa. Batata, né? Acertei aí, mais um padrão do gênero cinematográfico de terror e suspense. E, assim, ela poderia sair disso matando alguém, né? Só que aí, ela ia ser fadada ao mesmo destino da pessoa que eles foram lá visitar. Então, assim, ela começa a ficar muito perturbada. É difícil acreditar numa história dessa. Então, assim, eu já vi vários filmes com gêneros assim, quebrando o mesmo padrão. Ou de matar alguém, ou de você ter que fazer uma outra coisa. Porque tudo que tem um padrão, precisa ser quebrado, né? Nessa maldição que ela mesma diz no filme pra própria irmã. Então, nós temos a irmã, né? No filme também. Mas é bem coadjuvante. Eu acho até que o marido é mais coadjuvante do que a irmã, né? Que tá ali mais na família e tal. E aqui em Sorria, esse é o grande problema pra mim. Porque no final, né? Quando ela tá lá na casa da mãe, porque ela, a mãe também tem um histórico de suicídio, e aí ficam aquela coisa, ai, porque você, talvez isso seja algo mais genético, e você também vai fazer isso. Mas, na verdade, o problema foi que ela encontrou um paciente que teve o suicídio na frente dela. Então, quando ela tá com fogo em tudo e o Joel chega, eu já imaginei aquele final. E esse, pra mim, foi o problema de Sorria, né? A previsibilidade. Eu acho que filme de terror e suspense não rola previsibilidade. E aí, é muito ruim, né? Porque você saber o que vai acontecer no final, ok, é mais um filme que você poderia ter visto ou já tenha visto em outros filmes do gênero. E aí, depois que terminou o filme, eu fiquei pensando, será que ela contou qual que era o padrão? Qual que seria a maneira de quebrar esse padrão? Provavelmente, uma simples pesquisa do Joel, novamente, né? Indo lá, naquele mesmo cara, talvez ele conseguiria fazer isso, porque ele viu Rose se matando. Então, agora, a ideia é que ele tenha o mesmo destino dela. E, enfim, gente, essa duração aí que a pessoa tem até se matar, como o Joel falou, é até uma semana. Então, eu acho que passaram as coisas, assim, bastante coisa num tempo hábil do jeito como é o padrão que estava acontecendo ali no filme. Então, pra mim, esse final aí já prevê o final do Joel que é a mesma coisa. Ele pode ter a mesma sentença, né, dos outros pacientes, ou das outras pessoas que já viram outras pessoas que se suicidaram e começa a ver os rostos do sorriso, né, inclusive ele vê o sorriso da Rose. Ou então, ele pode quebrar esse padrão descobrindo, né, como ele é um policial, é muito mais fácil dele matar alguém, né, um investigador matar alguém ou por, ai, sei lá, estou me defendendo, e enfim. Esse é o grande problema de Sorria pra mim, mas eu acho que no geral é um ótimo filme e é um filme que pra quem gosta do gênero provavelmente vai gostar. Se você colocar no Google, você vai ver que 90% curtiram o filme, mas eu não vi nada muito específico desses 90%, né, dessa avaliação. Pra você que já assistiu, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a interpretação de vocês pra esse final, porque sim, é um final um pouco aberto. Dá o seu like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, vídeo de segunda a sexta, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau!